MUZIEK Eu tenho a força do metal, e o sangue que pulsa, é um pulo metal! Atenção! 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 Eu não posso me venderá! Para serença! Tô com a vitória! Caramba de paixão! E o poder me abençolha! Depois do meu peito do ator! Guerreiro de metal! Vestilhão! 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 Puro! Tchau, tchau. Tchau, tchau.